Oi, eu sou o Leandro do TFT Brasil, e nesse vídeo eu vou falar sobre as causas da insônia e como você pode lidar com ela. Vou ensinar uma dica prática, bem simples e bem eficiente para você ter uma boa noite de sono. Bem, existem várias prováveis causas de uma insônia. Pode ser causada por preocupações, excesso de preocupação na mente, isso deixa a mente agitada antes de dormir e a gente não consegue baixar a frequência das ondas mentais para então entrar no sono. Então, muitas vezes, situações, momentos de vida difíceis, a pessoa pode estar com dívidas, pode estar preocupada com alguma situação no trabalho ou na família. Então, preocupações mantêm a mente agitada. E se você leva isso para a hora que você vai deitar na sua cama, isso dificulta e prejudica muito a qualidade do sono. Outras causas que não são tão comuns das pessoas observarem, mas causas físicas mesmo, por exemplo, toxinas que tenham sido ingeridas na alimentação. Por exemplo, muita gente é sensível a glúten ou lactose e se você ingere substâncias que são tóxicas para você, o seu sistema nervoso vai ficar sob estresse para tentar lidar com essas substâncias que irritam todo o sistema nervoso. Então, no TFT a gente possui técnicas para identificar substâncias tóxicas, neutralizar e então a pessoa ter uma boa noite de sono. Mas, basicamente, tudo aquilo que te agita, te atrapalha o sono. Na hora de deitar, a gente tem que diminuir, desacelerar. Então, existem séries de rituais que você pode fazer antes de dormir, cada um tem aquilo que funciona para você. Mas uma coisa muito simples, muito fácil, que eu vou te ensinar agora e que ajuda para todo mundo, é você trabalhar com a sua respiração. Porque o que acontece? Quando você inspira, o ar vem para dentro e você se enche de energia, que é para você ter ação no mundo. E quando você solta o ar, é o momento da entrega, o momento de relaxamento. Inspirar, você utiliza o sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso para você ter energia, para a atividade, para as ações. E expirar, você utiliza o sistema nervoso parasimpático, que é aquilo que acalma e relaxa todo o sistema nervoso. Então, é bem simples, essa é uma técnica que eu aprendi no yoga, eu também sou professor de yoga. Você vai simplesmente contar o tempo que você leva para inspirar, naturalmente, não puxa o ar com força. Então, se você levar, por exemplo, 3 segundos inspirando, você vai soltar o ar em 6 segundos, contando 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí você vai procurar qual que é a proporção ideal para você. Busque ficar o dobro do tempo na expiração. Então, se você inspirar em 2 segundos, procure soltar em 4. Se você inspirar em 4 segundos, procure soltar em 8. Sempre uma proporção de 1 tempo na inspiração para o dobro de tempo na expiração. Essa é uma respiração calmante. Então, você deve fazer ela antes de dormir. Na verdade, você pode fazer ela deitado na cama mesmo, é um momento muito agradável. Deita inicialmente de barriga para cima e começa a contar a respiração, sempre dentro do confortável. Nunca force a respiração. Se você se esforçar demais na respiração, ela vai te agitar também. Então, tem que ser uma respiração confortável. E você não precisa forçar para chegar no dobro do tempo. Vamos supor que você inspirou 3 e aí você soltou no 5 e já está acabando o ar. Então, você para. Não precisa forçar. Você vai soltando o ar bem devagarzinho, tá? Uma dica é fazer uma leve contração na base da garganta, aquele som aspirado, né? Isso aqui é como você pegar a boca de uma bexiga que você puxa, faz aquele barulhinho. É porque você está restringindo a passagem do ar. Então, não pense em prolongar, em você soprar para ficar mais. É soltar devagar, tá bom? Acorda, Leandro! Então, só lembrando, soltar o ar devagar é para desacelerar, tá? Se você estiver dirigindo, não faça essa respiração que vai te dar sono. Se você quer agitar, você faz o contrário. Você vai inspirar e soltar mais rápido. Então, inspirar é o acelerador e expirar é o freio. É aquilo que vai fazer você desacelerar. Então, vai mantendo essa respiração. Pelo tempo que você sentir, você vai sentir que o corpo vai relaxar. Você pode também parar a contagem e apenas soltando o ar devagar, o mais lento que você puder. E, muito provavelmente, em poucos minutos você já vai ter mergulhado no sono, tá? Com relação às preocupações, é muito bom fazer o TFT para limpar aquelas preocupações também antes de dormir. E, algumas vezes, se for causado por traumas ou toxinas, também dá tratamentos de TFT, que é a acupuntura sem agulhas, né? TOT Feed Therapy. Se você quiser saber mais sobre o TFT, acesse o meu site, tftbrasil.com.br e faz em conjunto com essa técnica de respiração, que você vai ver um ótimo resultado, ok? Dormir, ter um sono restaurador, um sono agradável, é fundamental para a gente ter uma vida plena, para a gente ser produtivo, para você ter energia para a sua vida. Então, esse aqui é o meu recado para você hoje. Eu tenho gravado um vídeo por dia. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos, assina o meu canal do YouTube. Tem aqui embaixo um lugar para você clicar e assinar o canal do YouTube e você vai receber meus próximos vídeos. Então, um grande abraço e até lá! Tchau! Tchau!